E dentre as muitas figuras que nós encontramos aqui na Praia do Boto, em Barreira de Campo, tem aqui o meu amigo Arione Macedo, Arione Macedo News, canal do Youtube. Tudo bom, como é que tá você Arione? Foi demais, João Mão, primeiramente quero dizer que eu acompanho o seu trabalho e bem-vindo aqui a Santana do Araguaia, acompanhando esse grande evento que é o Verandeiro 2022. Barreira de Campo. Eu vejo que você tá sempre antenado e noticiando as coisas de Santana do Araguaia num canal seu do Youtube. E como é essa coisa de fazer esse jornalismo independente? É um sonho, né, desde criança, é uma coisa que a gente faz com muito orgulho, credibilidade, graças a Deus, primeiramente, e segundo, as pessoas que acreditam nesse trabalho. E hoje a gente tá aqui prestigiando esse grande evento, o canal Arione Macedo também fazendo a cobertura do último final de semana aqui do Veraneiro e Barreira dos Campos. E a gente prossegue por aqui, as imagens são de Charles Silva, reportagem Sérgio Murilo Romão, Reixo TV, na Praia do Boto.